Fala moçada, antes da gente começar o nosso episódio, eu quero trazer para vocês um recado e uma mensagem muito importante. Vocês sabem que eu sou extremamente a favor da independência dos traders, e para isso a gente precisa ter um leque de ativos para operar. Afinal de contas, às vezes você gosta de operar tendência e o mercado está de lado, você gosta de operar contra a tendência e o mercado está em tendência. Enfim, e muitas vezes o mercado em si não nos ajuda, às vezes os ativos que você gosta de operar não estão entrando dentro do seu setup, do seu sistema de trade. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre um leque de ativos. E no Brasil é pouco comum que a gente trabalhe, por exemplo, com o mercado de câmbio, que é o maior mercado de moedas do mundo, e também com mercados internacionais. Imagina você poder operar o maior mercado de câmbio do mundo e, ao mesmo tempo, o mercado internacional, os principais índices do mundo. Pois eu e a Birdstone vamos trazer para vocês agora uma novidade, para que você possa operar isso tudo no mesmo lugar. Nós utilizamos a ActiveTrades para fazer isso e essa possibilidade, esse leque, vai facilitar muito a sua vida dentro do mercado financeiro. Faz sentido para você? Clica aqui no QR Code que vai aparecer durante o episódio, posiciona a sua câmera ou utiliza o link aqui que vai aparecer agora e também vai estar na descrição do vídeo. Fechou? Agora, bora para o episódio. Fala, meu jovem! Hoje eu estou muito feliz, igual pinto no lixo, porque a gente tem dois convidados hoje tão diferentes aqui, né? Mas vamos começar mais um episódio do melhor podcast do Brasil, disparado, não tem melhor do mercado financeiro, a gente só perde por flow e pode pá. Vou ficar falando no nome dos caras também, para não ficar gerando engajamento muito forte para eles, né? Se você não se inscreveu no canal, clica aqui no inscreva-se e deixa o seu like, tá? Para o YouTube entregar esse episódio para a maior quantidade de pessoas possíveis, de traders reais. Por que eu estou feliz hoje? Nossos convidados aqui não são influencers, não vendem curso, não estão no Instagram, na verdade tem o Instagram, né? Mas não usam para divulgar coisas de mercado, gerar conteúdo, essa sofrência, etc. Enfim, são traders como você que assiste a gente, né? Inclusive coincidiu, na semana passada eu recebi umas, sem brincadeira, no mesmo dia, acho que era combinado, umas 15 mensagens no mínimo. Que dia que você vai levar trader igual nós, comum? Que dia que você não sei o quê? Fica levando esses caras famosos? Famosos, gente, não é famoso não, né? E nós vamos compartilhar hoje, basicamente, né? As dores e as delícias de ser um trader comum, aspas, comum. Porque todo mundo é um trader comum, né? Mas o trader do Instagram, eu posso me intitular hoje, há um ano, ser um trader do Instagram? Você vai ver que tem um ano só que eu sem nem falar, né? Porque eu estou lá gerando conteúdo, etc, enfim, né? Divulgo a mentoria, aquela coisa toda, etc, né? E esses dois aqui, como você, estão sentados ali, pensando, tem dia, com certeza que pensa, faz esse negócio, não é pra mim, tem outros dias que vão pensar, o que eu estou fazendo aqui? Não é que eu estou arrumando a minha vida? Daqui a pouco eu estou idosa e estou tomando pancada nesse mercado aqui. Então, sem mais delongas, né? É brincadeira, gente. Sem mais, é um pouquinho de verdade também. Sem mais delongas, eu quero agradecer a presença hoje da Kátia Anaya e do Lucas Braghtoni. É Braghtoni que fala? É Braghtoni. Braghtoni. Eles são traders comuns, literalmente comuns, tá? E obrigado por ter aceitado o convite, inclusive, vocês dois. É, é, então, é assim, gente, eles são muito tímidos. Você sabe, né? Estão no Instagram e tal. Essa é a hora que vocês falam assim, ó. Obrigado. Eu não queria interromper. Eu estava esperando a deixa, eu estava esperando a deixa. Então tá, a deixa chegou. Obrigado, Vaz, pelo convite aí. Fico muito feliz em estar participando aqui com você. Igualmente, obrigada pelo convite. Coincidido eu estar em São Paulo, né? Então, para mim é uma honra estar aqui. Já falei isso, né? A gente tem o seu podcast como referência de pessoas que vêm aqui, pessoas em quem a gente pode se inspirar ou usar como exemplo, enfim. E jamais esperaria estar aqui no lugar em que essas pessoas já estiveram. Mas eu acho que vai ser uma oportunidade bacana a gente estar conversando. E nós vamos trazer mais gente também aí. Você, inclusive, que é ouvinte, qualquer dia você pode estar aqui, tá? Tem gente que manda mensagem também e fala, Nossa, um dia eu vou estar sentado nessa cadeira. Você vai ver, eu vou voar. Eu fico pensando. Cara, você não precisa voar para estar ali, né? Acho que o momento de vocês, muitas vezes ele conecta muito melhor com o nosso público do que às vezes o meu momento ou de quem senta aí, né? Às vezes quem senta aí tem uma experiência para passar, ele já passou por algumas coisas, né? E vocês não são nem iniciantes, né? Mas também não, como se diz, podem parar tudo hoje e falar assim, pronto, eu vivo só de trade, não preciso de mais nada, vida de trader, né? Meio dia eu vou para o parque descansar, enfim, tá? Então, acho que deixar isso claro é muito importante para vocês aí que estão em casa ouvindo a gente. Mas sem mais delongas, conta aqui para mim. Vamos começar. Sempre que eu perguntar alguma coisa, vamos deixar a mulher responder para mim. Claro, com certeza. Para a gente fingir que a gente é cavaleiro, pelo menos, né? Pelo menos a gente finge, né? Pelo menos parecer. O importante é parecer. Exato. Olha só. Vocês começaram no mercado por quê? Como? De onde vocês conheceram trade? Especificamente? Foi internet? Foi amigo? Como é que foi? Ah, então. Há dois anos e meio, eu já fazia investimentos. E meu irmão compartilhou... Durante a pandemia, né? Meu irmão compartilhou, olha, eu entrei numa corretora e essa corretora dá dicas de quais ações comprar e tal, se posicionar mensal, semanal. E aí eu falei, ah, acho que eu vou tentar isso. Recevei um dinheirinho para fazer isso. E aí entrei na corretora que ele indicou e, de fato, a corretora fazia sugestões, né? No início do mês e no início de cada semana de papéis para entrar. E aí a corretora começou a mandar e-mails falando sobre swing trade. Como fazer e tal. Tem um vídeo ensinando, até então, ensinando a usar o home broker deles. E aí eu falei, ah, vou tentar fazer isso. Então, por um ano, eu fiquei fazendo isso, né? Mas sempre buscando entender um pouco mais, ver vídeos na internet, análise gráfica, fazer acompanhamento de fechamento de mercado no final da tarde para entender o que é que eu estava fazendo ali. Eu estava seguindo as orientações, mas eu queria entender o que era aquela operação, né? E daí, o ano passado, 2022, eu entrei em outra corretora e a corretora fez uma propaganda de uma live. E essa live era sua com o pessoal da Alpha Trading. E aí, assim, eu não sabia nada de day trade. Nada, absolutamente. Não sabia nem o que era, não sabia nem o que existia isso. Foi assim que você começou? Foi. Eu juro que eu não sabia. Foi. Daí, eu entrei na Alpha. Tinha um período de trial. De trial, acho que era dois... Não, era dois meses. Era dois meses. Ah, foi a campanha que nós fizemos com a XP? É, então, isso. Aí, eu entrei na Alpha e entra no Discord, tem vários canais e tal. Comecei a me familiarizar, sala ao vivo. E aí, eu ficava vendo o que era aquilo que estavam fazendo, que a operação era aquela. E eu entrei em contato pra perguntar de curso, se a Alpha tava oferecendo curso e tal. Tinha um curso de um outro cara e tinha o seu curso. E aí, foi que eu fui fazer o seu curso. Juro, Vasco. Eu fui fazer o seu curso sem saber o que era day trade. Eu não tinha a mínima ideia. Eu queria aprender leitura gráfica. Tá. E eu achava que era isso que ia ter. Foi isso que teve. Só que não pro swing trade. Aham. Foi pro day trade. Então, a primeira operação em day trade de dólar, de índice, foi depois do curso que eu fiz contigo. Eu nunca tinha feito nada. Absolutamente. Eu não conhecia, não sabia o que era possível fazer. Então, assim... Ah, e acabou que você pegou, assim, uma técnica que, pra day trade, 80% dela é aproveitável pra ação, né? Sim, sim. Porque a gente só muda algumas coisas, né? Troca, pega lá o IFR, no tempo gráfico maior, etc. Enfim. Pois é. Então, foi assim. Então, no day trade, eu faço o quê? Um ano e três meses. Não é tanto tempo assim. Por isso que eu me considero uma super iniciante. Tá. Porque é tudo muito novo ainda. Mô, mas você tá muito bem. Você tem um ano e três meses? Uhum. Nossa, tô me sentindo meio bobo agora. Não, tá bem pra caramba. Tô me sentindo meio bobo, viu, Lucão? Tá bem pra caramba. E o senhor? Como é que você caiu no mercado financeiro? Então, o que que acontece? Quando eu tava na faculdade, eu comecei a estudar, né? Física. E aí, tava na faculdade, eu comecei... Quando eu cheguei no final da faculdade, eu percebi que se eu ficasse somente dando aula, eu ia ter o meu salário e ia ficar... Conseguir trabalhar numa escola e ia ficar pro restante da minha vida. E aí, eu comecei a pensar com os amigos da faculdade o que que seria interessante pra gente evoluir, conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro. Não ficar só sobrevivendo de salário, como a grande maioria do pessoal faz hoje. E aí, a gente começou a pesquisar maneiras e tal. Aí, o Transabristo falou, não, pesquise isso aqui e tal. Dá uma olhada em opções binárias e tal, não sei o quê. A gente é novo, né? Não sabe o que que é? Vamos dar uma olhada. A gente deu uma olhadinha, viu que não era pra mim, perdi uma graninha. E aí, eu comecei a ver uns vídeos do pessoal que fazia swing trade. Na verdade, não era nem swing trade. Eles compravam pra deixar pro longo tempo, pra longo prazo. E aí, eu falei, ah, isso aí é interessante. Vou começar a pesquisar um pouco mais disso e comprando ações pra deixar com o tempo e tal. Até que, certo dia, eu cheguei em casa e meu pai trabalha numa agência de transportes. E aí, ele falou, ó, tem um rapaz que tá querendo dar uns cursos lá de investimento. Você quer fazer? Eu falei, ó, eu tô pra fazer. E aí, esse rapaz fazia day trade. Tá. E aí, ele falou, ó, o day trade funciona dessa forma. A gente compra no mesmo dia, compra e vende no mesmo dia. Ou vende e compra. E, tipo, não sabia de nada como assim a gente vende e compra no mesmo dia. Não tem como, não tinha como saber, né? Aí, eu falei, não. Como é que vai vender uma coisa que você nem tem, né? Como é que eu vou vender uma coisa que eu nem tenho? Que parada que é essa? Aí, tá. E aí, a gente começou a fazer o curso. Fiz o curso com ele. E aí, sim, eu comecei. Aí, foi que eu tive esse start no day trade. Porque, antes disso, eu só comprava algumas ações pra deixar na corretora, sei lá, viver de dividendos ou ter um dividendo a mais no final do mês. E aí, foi a partir desse cara que ele me introduziu a pesquisar mais sobre o day trade. E aí, comecei a ver cursos, pesquisar no YouTube, ver quem que tá ganhando dinheiro pra poder seguir e fazer igual. Aí, a gente acaba caindo em... Na cilada. Em várias ciladas, né? Na cilada, é. E foi mais ou menos isso. Eu não tive esse problema da cilada. Primeiro, porque até dois meses atrás, eu não tinha rede social. Assim, nada de Instagram, Facebook, essas coisas. Só acessava o YouTube. E como eu nunca tinha feito esse tipo de operação, eu não procurava vídeo na internet de quem fazia day trade. Eu procurava análise gráfica. Então, tudo que... Antes de eu fazer day trade, que eu fazia swing, tudo que eu estudava era, assim, análise gráfica, padrão de candle. Aí, eu ficava procurando essas coisas na internet. Mas eu nunca me deparei com gente vendendo curso, prometendo mundos e fundos. Nunca me deparei com isso. Então, eu tive sorte, nesse sentido, de não cair nessas armadilhas. De ter caído num ambiente sério, que foi o ambiente da Alfa, né? Que tem um espírito educacional, uma vocação. O pessoal tem uma vocação pra ensinar. O Peninha tem uma vocação pra ensinar. Isso, pra mim, foi muito importante. Porque se eu tivesse caído numa cilada dessa, de procurar um curso de alguém que tá vendendo mundos e fundos, vendendo um mundo que não existe, eu acho que eu teria me dado muito mal. Porque, assim, você é iniciante e você já cai num golpe desse. Porque eu acho que é golpe, né? Quando a galera... É golpe. Então, eu dei muita sorte nesse sentido, assim. Eu fico feliz de, naquela época, ter escolhido a XP pra entrar. Sem fazer propaganda. Sim. Mas, é. Ter escolhido a XP pra entrar e, naquele momento, ter, assim, caiu no meu colo a Alfa Trading e, pra mim, foi muito bom. Foi algo, assim, que foi bom porque me apresentou algo novo. E, ao mesmo tempo, é um ambiente que respeita muito essa questão do aprendizado, né? De te ensinar vários caminhos. Então, pra mim, foi bem importante. Tá. Você tem quanto tempo de mercado, Lucas? Eu tenho, mais ou menos, três anos. Três anos. Tá. Como que você me conheceu? Então, né... Foi na época da Alfa, não, né? Não, não foi na época da Alfa. Mas, eu lembro que eu pesquisava muito no YouTube. E, aí, tinha um camarada, se eu não me engano, é Marcos. E você fez um podcast, você fez uma gravação com ele, mas, tipo, há muito tempo atrás. É o... O do Fibonacci. Do Marcio Portes. Marcio Portes, exatamente. Ah, você me viu na live. E, aí, eu te vi na live e, aí, comecei a seguir. E, tipo, isso faz muito, mas muito tempo que eu sigo. Tanto é que eu tava até relembrando, vendo uns vídeos e falei, caramba, olha como mudou o Vasco e tal. E, aí, foi indo. Aí, eu fiz outros cursos. Fui aprendendo com o tempo. E, aí, caí aqui em você. Foi o que eu mais me identifiquei. Assim, foi com você. Boa. Mas, se você fala que não é também, dá um bico de sacanagem agora aqui. É, mas já... Não te aleja aqui, irmão. Tem um samurai ali ainda, mas corta no pescoço. Já estudei com muitas pessoas. Você vai decapitado daqui. Já fiz vários cursos. A grande maioria dos pessoal que você traz aqui já fez curso pra tentar aprender. Tentar seguir o operacional do cara. E, cara, não... Se não... Se você não tiver com a cabeça boa, não adianta. A grande maioria quer te passar um setup pronto pra você ir lá e seguir e ser feliz. Mas, a gente vê que não é assim que funciona, né? Legal. Tá. Vamos lá. É muito legal falar com o iniciante aqui. Eu nunca falei com o iniciante. É um negócio muito legal. É porque a gente, às vezes, fica tão avançado na estrada, assim, que eu digo. A gente esquece de olhar pra trás. Tipo, quem tá pegando a estrada agora, né? E aí, a Kátia falou agora. Ah, puta. Eu fiz o seu curso. Eu comecei. E eu não sabia o que era o day trade. Tipo, cara, me dá até um gelinho, sabe? Sabe aquele gelinho no coração, assim, que ela repete? Você fala, caralho. Você vê que você fala, caramba. Isso é... Iniciar a menina no mundo das drogas. É tipo isso. Tipo, um craquinho, né? Porque, assim, é... Eu penso muito nisso. Eu já pensei em parar por causa disso também. Eu acho que a gente, enquanto professor, vamos assim dizer, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E mesmo que muitas das atitudes da outra pessoa, do aluno, ela não diga respeito a você ou ao que você ensinou. Mas, se você vende algo muito fácil, se você promete muita coisa, algo que não é real, além de você criar uma expectativa muito alta em quem está começando, em quem vai comprar o seu curso, em quem vai comprar a sua mentoria, ou seja lá o que for, ao mesmo tempo, você vai gerar, inevitavelmente, uma frustração ali na frente muito forte. E é forte mesmo. É muito forte. E, assim, tem gente que deposita, que é um perigo isso, eu falo, é um perigo. Falar isso não vende. Mas é algo que precisa ser dito, né? Que eu gosto sempre de estar ressaltando. Você depositar todas as suas expectativas, todas as suas finanças, todo o seu dinheiro, né? O seu futuro em algo que você está começando agora. Às vezes, trabalho de anos que você vem juntando. Entende? E, assim, você simplesmente, putz, você ganha cinco... O máximo que você já ganhou na sua vida foi cinco mil reais de salário. Aí, você entra num curso e fala, vou te ensinar a fazer mil reais por dia. Entende? Aí, você fala, pô, eu tenho um dinheiro guardado aqui e, vamos lá, eu vou pôr mais dinheiro e vou fazer mil reais, eu vou mudar minha vida. E, a verdade, a gente sabe o que vai acontecer. É inevitável o iniciante, inevitavelmente, ele vai perder dinheiro. Assim, acho que eu já vi um iniciante, sem brincadeira, um, dois iniciantes que não perderam dinheiro, que empataram, sabe? Que tem juízo. Um deles, inclusive, é o Rodrigo, que está lá no grupo, o galeguinho lá, que é branquinho. Aquele cara tem um juiz absurdo, que eu nunca vi na vida. Assim, eu falei, cara, eu não acredito que você fez isso. Ele falou, te mostra. Eu falei, não é possível. Foi, assim, assustador mesmo. Tipo, o que ele perdeu de dinheiro até hoje é ínfimo. Então, assim, ele teve um juízo muito grande. Mas as pessoas vêm para o mercado muito afoitas, né? Aquela coisa de vamos ganhar dinheiro, etc e tal. E nós contribuímos com isso. E aí, quando eu digo nós, eu falo para o pessoal que ensina, né? Eu não faço isso e tenho a minha consciência tranquila. Mas muitos colegas fazem. Entende? Então, assim, isso traz... Cara, tem gente que deteriora a vida toda. Toda uma construção de uma vida morre no mercado. Mas isso é muito forte, cara. Isso, assim, você leva a pessoa para o buraco, literalmente. A pessoa vai para o buraco. Ah, ela foi por conta dela. Ela clicou porque ela quis. Tá bom, bonitão. Mas você foi responsável por fazer uma promessa. Ah, mas ela foi ingênua de acreditar. Não é assim também. Não. Tipo, assim, é o famoso... Vamos roubar um banco. Os caras mataram 10 pessoas. Mas eu era só o motorista dos bandidos. Você tá entendendo? Eu só era o motorista. Não faz o menor sentido isso. Entende? Então, assim, eu acho que isso... Eu já pensei em parar, inclusive, com tudo. Falei, mano, não vou me dar aula. Não mexa com esse negócio e tal. Porque quando eu olhava o jogo que eu tinha que jogar, ele não fazia o menor sentido para mim. Falei, cara, fudeu. Eu não vou ganhar esse jogo nunca. Eu não vou ganhar dinheiro nessa porra nunca. Não dá. Aí eu vou ficar perdendo tempo e entre dedicar muito tempo para pouco retorno, é muito melhor dormir. Descanse e tal. Só que eu ficava pensando. Falei, cara, mas eu gosto tanto. É tão bom ver esse povo evoluir. Mesmo que seja um pouquinho. Mesmo que seja só um pouquinho comigo. Depois faz o curso com outra pessoa e cresce mais um pouco que seja. Enfim, mas é lindo de ver, entendeu? E aí, putz, a gente hoje vive na rede social basicamente um dilema, né? Sim. E a gente está começando a ter de novo as picaretagens. Esse vídeo que eu mostrei para vocês aqui, para quem está ouvindo a gente ou está assistindo também, antes da gente começar, eu mostrei um vídeo para eles que eu recebi hoje de uma propaganda de marketing de um cara do mercado financeiro. Enfim, que fala que ganhou alguns milhões lá no mês passado, etc. Passa duas mulheres no fundo, assim, de biquíni. É um negócio bizarro, sabe? É algo assim que você olha e fala, ô Deus, Senhor amado. Isso é o maior sinal de bull market que existe. Se a gente está pensando assim, será que nós estamos no bull market? Eu começo a acreditar, não é nem pelo gráfico. Eu começo a acreditar quando eu vejo isso. Eu olho e falo, cara, nós estamos no bull market. Vai entrar, vai começar a chover pessoa física na bolsa de novo. Mais rápido, entendeu? Eu até comentei isso com o meu amigo que me mandou. Que já veio aqui, inclusive, não posso falar quem é. Mas ele me mandou. Eu mandei o óculos para ele. Falei, cara, isso é o maior sinal de bull market. Sinal forte de bull market, forte. Quando estiver muito cheio, é sinal de topo. Foi assim, gente, é assim, é bizarro. Mas é assim desde que eu me entendo basicamente por gente ali dentro do mercado. Mas enfim, feito esse desabafo. Estava louco para fazer esse desabafo nesse episódio. Mas não desista não. Vou te falar, não desista desse seu veio educador. Porque eu sei que você já foi professor antes e você tem as ferramentas para ensinar as pessoas de maneira consciente. Porque eu acho que, assim, uma coisa que eu percebi muito da sua mentoria, né? Foi o quão você faz a gente colocar o pezinho no chão. Desde o primeiro dia, desde o primeiro encontro. É assim, é você vai quebrar. Bicho, se você continuar fazendo isso, você vai quebrar. E isso impacta a pessoa. É diferente de dizer assim, não, é, não, vamos ver. Vamos melhorar. Não sei, você mete a real. Então, isso é importante. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, eu era iniciante de tudo. Se eu pegasse um curso, se eu fosse para algum educacional, que a pessoa que está lá à frente está dizendo, ó, vai dar certo, vai ser muito legal. Você vai, vamos fazer a continha aqui 20 vezes mil por mês. Olha só como vai ser bacana. Bicho, teria sido um desastre. Porque a gente que não lida com o mercado, quando vai pela primeira coisa, você faz a swing trade, né? Você vai lá, mete a ordemzinha, no outro dia você vê o que aconteceu, né? Para quem trabalha e que não fica o tempo todo na tela. Mas a trade é completamente diferente. Você se descobre alguém que você... Pelo menos isso aconteceu comigo. Eu me descobri uma pessoa que eu não conhecia. Eu descobri fraquezas que eu não sabia que eu tinha. E foi frustrante descobrir isso, né? Porque eu tenho 40 anos. Se você descobrir aos 40 anos que você não tem autocontrole, assim, é meio assustador, né? Então, para mim foi difícil. E é importantíssimo a gente ter ao nosso redor pessoas que nos ajudem a entender e passar por esse processo, né? Ter um bom mentor, ter amigos ou família que dêem o suporte nesse sentido. Porque você já falou muitas vezes, né? De você ter alguém com quem você compartilhar essas frustrações, esses dias de fúria e tal. Então, se não é alguém que está ao seu redor, como amigo, família, porque não entende do processo, que seja alguém que também está no mercado e que vai entender exatamente do que você está falando. Eu tive sorte porque eu tenho um marido que me apoia muito, mesmo na desgraça, eu perdendo dinheiro, ele está ali, está tudo certo. E hoje eu consegui melhorar muito desses erros que eu descobri que eu tinha, né? Desses problemas, digamos, mentais, né? De ansiedade, de medo, enfim. Todas aquelas características que a gente se pega, que a gente se descobre quando começa no mercado. Só complementando o que a amiga falou. Pode, 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 pode falar. Eu acho muito importante o trabalho que você traz referente a outras pessoas. Como assim? Antigamente, quando eu estava operando, eu ia lá, operava, às vezes tomava um stop. Aí eu falava, caramba, eu tomei um stop, vou parar, né? Parei aqui, vou ficar tranquilo, vou tentar seguir o que eu planejei. Deixa eu entrar aqui no meu Instagram. Entro, fulano já ganhou 30. Outro fulano ganhou 20. Outro ganhou 10. Outro tomou 10 mil de fumo, de repente já está com 50 mil de lucro. Aí você fala, caramba, mas eu perdi isso aqui. Então tem que continuar. Se esse pessoal ganhou, então eu vou ter que ganhar também. E aí um pouquinho de prejuízo que eu acabava ficando, por conta desse pessoal aí que quer fazer esse marketing agressivo de, sei lá, vender curso ou fazer alguma coisa desse tipo, eu acabava me prejudicando por conta desse pessoal. E aí eu comecei a melhorar quando eu fui começando a podar. Eu falo, não, esse cara aqui não é interessante. Esse cara aqui posta só quando ele ganha. Nunca vi esse cara perder na vida, mas a gente sabe que não é assim que funciona. O cara ganha todo dia, como assim? Como que o cara consegue ganhar todo dia? Será que ele é tão bom assim? E aí eu comecei a pensar, ué, mas segunda-feira esse cara não postou nada. Terça também não postou nada. Quarta também não. Aí chegou na quinta-feira, opa, ganhou 20 mil. Ganhou 30 mil. Fala, caramba, tem alguma coisa estranha. E você fica vislumbrado, né? Ainda mais quando você está fragilizado com o stop que você toma. Por isso que eu acho muito importante terem pessoas sérias como você faz. O trabalho que você faz, eu julgo, muito importante. Um trabalho sério que não vende a ilusão para o público. O pessoal vai achar que isso aqui é um podcast de marketing, não vai? Vai achar que esse cara chamou dois moleques lá e falou o negócio é o seguinte, vou pagar um cachezinho para você. E você chega lá e fala bem. Gente, estou ganhando só a caneca, tá? Achei esses caras na rua aí. A Kátia falou de uma coisa muito interessante e acho que talvez uma das mais importantes. A carreira do trader é uma carreira muito solitária. E ela é solitária porque a sua atividade você faz sozinho. Normalmente você faz melhor, inclusive, quando você está sozinho do que quando você vai... E assim, eu falo isso com plena transparência e amanhã, por exemplo, eu vou estar lá no Arena Trader da XP, que é um ambiente que tem um analista, sala ao vivo, etc. E tal, papá. Mas eu vejo isso, assim, isso bem claramente que a maioria dos traders operam melhor sozinhos do que quando estão acompanhando alguém. Com certeza. Não, isso é fato, assim. Isso assim, eu, por exemplo, não consigo operar com ninguém falando no meu ouvido. Se você vai comprar, é problema seu. Não te perguntei, o que você está falando que você vai comprar? Entendeu? Tanto que tem gente lá no grupo, lá, que eu brigo e falo assim, ô, para de enviasar os outros, cara. Tipo, ah, esse dólar já era. Se acalmar aí. E o cara está pensando em comprar, entendeu? Está fazendo o maior sentido. Aí, às vezes, ele lê e ele... Ai, nossa, é que estou vendo alguma coisa. Cara, atrapalha. É tipo tênis, né? O cara levanta a bola para sacar, alguém grita na bateria. Oh! Tipo, o cara... O cara fala, meu, não dá. Ainda mais quando você é iniciante, que você não tem muita certeza do que você está fazendo. Ele está aprendendo um operacional, está querendo se ajustar. Aí, de repente, tem alguém ali. Nossa, já aconteceu demais. Como eu falei, para mim, estar na alfa foi maravilhoso. Olha, eu sabia que no dia que ia ter uma notícia, o ideal é que eu estivesse fora, porque essa notícia podia balançar. Eu nunca sabia disso. Eu nunca sabia quando ia ter essa notícia, onde é que eu ia ver. Esse é um ponto. Tem muita coisa básica que o iniciante aprende bacana, por exemplo, numa sala ao vivo. Sim. Por outro lado, com o tempo, ele vai perceber que ele opera melhor sozinho. Às vezes, ele vai continuar na sala ao vivo, mas ele acompanha só algumas análises, algumas coisas, de repente, ele vai lá e pum, muta. E assim, quase ninguém no mundo conhece, principalmente no Brasil, conhece trade. Day trade. O que é isso, cara? Se a sua mãe vê isso, ela fala, que joguinho é isso aí que está jogando? Essas corzinhas aí, esses palitos aí que sobe e desce. Como é que é esse negócio aí? Então, você tem que fazer sozinho. E aí, quando a gente começa, ou até depois de 10 anos, às vezes você está numa fase ruim, ou às vezes você está cansado, você está com algum problema. E você está cansado ali da vida, um pouco exausto, o mercado já não está ajudando muito, etc. Isso não tem com quem compartilhar. E a Kátia falou, graças a Deus eu tenho um marido que eu consigo compartilhar, até quando eu estou perdendo dinheiro fazendo todas as merdas do mundo, ele está me apoiando. Você, compartilha com quem? Você tem alguém com quem compartilhar? Eu tenho. Eu tenho um primo meu, tenho minha namorada, tenho meus pais, que aí eu compartilho com eles os resultados. Mas compartilhar de trade lado a lado, não. Eu já tive. Há um tempo atrás aí, eu trabalhava num colégio, eu saí desse colégio para se juntar com 6, 7 pelego para operar. E aí foi só ladeira abaixo. Um ano desperdiçado aí. E aí a gente conseguiu perceber que era melhor se separar e cada um cooperar o seu e que fazia bem mais sentido, assim. A gente conseguia até... Não ter resultados exprecidos, mas às vezes, sei lá, uns meses que a gente estava num fumo violento, às vezes no outro mês fechava bem próximo do zero a zero ou com um pouquinho de fumo. E aí foi indo assim. Então, a gente conseguiu perceber que sozinho a gente conseguiria ter uma visão bem melhor do... Porque, às vezes, que nem você comentou, estou lá fazendo o maior estudo para querer comprar, fazer uma compra no Dolinha lá e tal. Aí, de repente, chega o fulano e fala, caramba, esse dólar está ficando bonito para vender, hein? Aí você já fala, caramba, mas eu estou vendo compra aqui, o cara está vendo venda. E aí você... Não, então eu acho que ele está certo. Aí você vende, o negócio sobe. O valor estava certo. Já aconteceu muitas vezes, muitas e muitas vezes. imagina que você está jogando bola. Aí você... Puta, você vê o... Você é o meia do seu time, né? Aí você vê o centroavante correndo para receber a bola. Aí você... A hora que você pensa, né? Que você vê aí aquele reflexo, né? De quem não está olhando para o cara, mas você está olhando aqui, mas está vendo ele correr, você fala, puta, eu vou tocar para ele. Aí alguém do seu time pega e fala assim, chuta para o gol. Às vezes, tipo, você... Entende? Você fala, eita, caralho, e agora? Chuto, toco, tipo, será que eu não estou vendo o cara direito e tal? Tênis é a mesma coisa. Imagina, você está jogando tênis, né? Aí a bola vem e você fala, puta, eu vou meter essa bola na paralela do meu adversário. Aí o seu técnico grita lá assim, ao lobby! Tipo, o cara já fala, o que eu vou fazer agora? Tipo, meu, fica quieto, entendeu? Cara, é a mesma coisa, porque interrompe muito a sua linha de raciocínio, muito, atrapalha muito. E é difícil quem não se influencia por isso, né? Então, assim, eu gosto de sala ao vivo até determinado ponto, né? Mas é algo... Como é que eu vou falar isso? É mais solitário, né? Eu acho que tem... Eu acho o seguinte, a sala ao vivo é boa até determinada fase, depois você tem que largar ela. Bom. É, eu imagino assim, que para quem está começando, seja bom, porque alguém que tem mais experiência, geralmente um analista, CNPI, que está ali, então o cara tem um olhar diferente que você ainda não desenvolveu, habilidades que você ainda não desenvolveu. Então, é legal. Mas com o tempo você quer... Bom, vai ter gente que vai querer viver a vida toda numa sala ao vivo, só fazendo follow trade. Mas não cresce, não aprende. Porque é o seguinte, você precisa errar para você, inclusive, começar a ter os seus traumas, né? Os seus problemas, igual a Kátia falou, falou eu, 40 anos eu descobri que eu era uma descontrolada, que eu não me controlava, que eu tinha um problema, que eu não... Enfim, né? Você precisa errar para poder passar por isso, para poder entender se você vai querer continuar, inclusive, ou se você vai querer parar e está tudo bem, se você quiser parar, não tem problema algum, né? E se você quiser continuar, você vai ter que parar e pensar assim, como que eu resolvo isso agora? Como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou evoluir em cima disso agora? Entende? Então, é uma carreira que, em determinado ponto, é igual um bebê, quando começa a andar, ele fica segurando a mão dele. Chega uma hora, você tem que soltar a mão dele, você vai ter que deixar ele cair, entendeu? E faz parte do desenvolvimento. Por isso que eu acho que a sala ao vivo é excelente até determinado ponto, e depois, eu acho que ela, se ela tiver uma programação legal, tem um educacional, um negócio e tal, no horário X, aí é legal, você entra lá e fala, pô, eu não vou acompanhar as recomendações durante o dia e tal, de manhã, mas, putz, tem educacional à noite, à tarde e tal, aí beleza. Mas essa questão de recomendação, seguir de Kim e tal, cara, eu não conheço ninguém que evoluiu com essa merda e isso não vai evoluir. até porque a vida do analista, a função do analista, é diferente da sua função de trader. Você fala assim, ah, não é, mas ele é trader, ele é... É diferente. É diferente. São sentimentos diferentes, é uma pegada diferente, não que o analista não sofra, né? Às vezes o cara tem 300 pessoas ali, ele fala, pessoal, vamos comprar o dólar, todo mundo compra, de repente toma stop em 10 segundos. Fala, puta que pariu, eu sopei 300 negos aqui. Né? Tipo, que alegria, entendeu? É pesado. Entende? Quem achar que não é, inclusive, experimenta fazer. Você vai ver que é gostoso quando você erra e tem um monte de gente ali que é acreditando no que você fala. É legal, viu? É bom. É bem bom. Então, acho que essa questão do trader poder compartilhar é bem bacana mesmo. E qual foi o primeiro sentimento que vocês descobriram, o que vocês descobriram quando vocês tiveram aquela primeira perda dolorida, dolorida assim, enfim, qual foi o sentimento que vocês tiveram? O que passava na cabeça de vocês? Tipo, meu, eu sou louco? Ou então, cara, eu vou pra cima? Porque tem gente que fica triste e gente que fica com raiva, né? Normalmente quem fica com raiva fala, agora eu vou, amanhã eu vou moer. E tem gente que já trava, fica com medo de clicar, etc, enfim. De vocês foi qual? Ah, cara, pra mim foi decepção. Decepção comigo mesma, né? Deu justamente aquilo que eu falei, de eu me descobrir alguém que não tem autocontrole. De eu tá lá, de eu perder uma vez, eu perder duas, três e não, eu vou recuperar não, quatro e cinco e eu terminar o dia com dezenove operações. Que talvez tenha gente que faça muito mais do que isso, mas pra mim dezenove, assim, já era... E assim, e você termina o dia exausto, esgotado, parece que passou um caminhão em cima de você, porque você ficou lá. No meu caso, eu tava fora do Brasil, então eu acordava às sete horas da manhã pra operar, né? Por causa da diferença do fuso horário. Então eu tava desde as sete lá na frente do computador, assim, só foi comer alguma coisa, era, sei lá, onze da manhã, porque fiquei o tempo todo ali, e no fim do dia eu tava destruída, né? Então foi, foi com certeza o primeiro sentimento que eu penso, assim, quando eu recordo foi decepção para comigo mesma, né? Eu descobri que eu não era capaz de parar, assim, eu tinha que parar, eu já tinha perdido demais, e mesmo assim eu fui adiante, né? Esse sentimento que você não consegue perceber na hora que é uma... São ações autodestrutivas, né? Mas é... Tem que servir de aprendizado, né? Depois disso eu parei, refleti, uma semana de simulador para eu rever o que eu tava fazendo de errado, e eu acho até que o simulador foi bem curto, né? Eu deveria ter ficado mais tempo, porque eu tava começando ali. Eu comecei a operar em maio do ano passado, quinze dias depois eu tive meu primeiro dia de fúria. Isso! Quinze dias depois já descobri essa falta de autocontrole, né? Então foi bem precoce, e assim, no fim foi bom, porque logo cedo eu pude identificar esse comportamento que não era adequado para aquilo que eu tava me propondo a fazer e tentar ajustar isso. Legal. Mas foi tenso, assim, foi ruim, foi doloroso, foi bem doloroso descobrir isso em mim, porque isso pode se aplicar a outros aspectos da nossa vida, essa falta de autocontrole, né? Então, por isso que eu precisei parar e refletir sobre isso e tentar ajustar a rota. Boa. Pra mim, eu me julgo uma pessoa que eu sou bem calmo, muito tranquilo. Chorava com calma. Chorava com calma. E aí, o que que acontece? Esse sentimento de raiva, eu nunca tive, mas eu tinha, quando eu operava e tinha grandes perdas, eu tinha sentimento de tristeza. Então eu ficava, tipo, horas tristes, dias tristes, às vezes um mês triste. Às vezes eu tomava um stop e falava, caraca, esse stop não tá dentro do que eu planejei. E aí, eu ficava me remoendo, falava, caraca, não consegui me controlar pra seguir o plano, tentar fazer o que eu queria e não conseguia, e isso ia marretando a minha cabeça, marretando, até que ia lá, chegar um tempo e passar. Falava, não, coloquei o pé no chão aqui agora, agora vamos voltar. Aí conseguia voltar, daqui a pouco, mexia alguma coisinha no esquema de operação, pronto, já voltava a tristeza. Nunca foi esse sentimento de raiva, de falar, caramba, agora eu quero descontar no mercado, agora eu perdi mil, agora eu vou tentar recuperar pra tentar ganhar mil e duzentos, sei lá, e esse prejuízo aumentar. Eu nunca tive isso. Eu sempre falei, não, pronto, parei, perdi um valor expressivo, só que eu não vou perder mais, eu vou parar por aqui e vou ficar, vou tentar entender o que aconteceu e ficava remoendo, 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 ainda assim, ainda até hoje é assim, mas com perdas muito mais contidas quando tem esses dias do que antigamente. Legal. No começo. Tá, e, e, antes da gente pensar, antes de vocês falarem aqui, que a gente fala tipo, puta, qual tipo de problema vocês tiveram primeiro, né, nós vamos ter que falar como vocês trabalham isso hoje, né, uma, uma, uma solução, efetivamente, né, mas antes da gente entrar nisso, é, tem algum tipo de erro, assim, que vocês consideram, que vocês olham pra trás e falam assim, cara, esse tipo de erro aqui que eu cometia, eu ainda tenho dificuldade em não cometer, tem? Eu, qual que é? Pode falar. Eu tenho um específico, quando eu tenho muitos dias, é, consecutivos de ganho, quando eu venho ganhando muitos dias seguidos, eu vou, cara, às vezes eu tô lá com uma quantidade de contrato X, aí eu falo, não, aí eu fico pensando, né, chega no final de semana, ó, caraca, operei mó bem essa semana, fiz um, um capital bacana, segunda-feira eu vou entrar com o triplo de contrato, vou triplicar, eu vou aumentar a mão que nem doido, e aí o que que acontece? Na segunda-feira, você entrou com a quantidade da mão, você fez o mesmo trade, a mesma coisa, mas você entrou com a mão duplicada ou triplicada, já vem aquela ré no seu resultado, que aí você pensa, caraca, e devolve tudo, né, porque se você triplicou, todo o trabalho, é, às vezes cinco dias, vamos supor que uma semana aconteceu alguma coisa, você acertou os cinco dias, na segunda, se você triplicou, você já devolveu três, isso quando não devolveu tudo, então, esse é um dos erros que eu acho que é mais comum que acontece comigo, esse é um dos principais. Tá. É, pra mim, assim, como eu trabalho, né, eu não tenho, não tenho como ficar o tempo todo na frente da tela, e o que acontece é que às vezes eu tenho uma quantidade de horas, eu posso ficar uma hora, eu posso ficar duas horas, então, eu, é como se eu me obrigasse a fazer algo nessa janela de tempo que eu tenho pra me dedicar a operar. E isso me traz uma urgência, um senso de urgência, eu preciso fazer alguma coisa, é como se eu, é como se eu ficasse procurando uma operação onde ela não existe, porque eu preciso fazer, porque daqui a pouco eu preciso sair. Então, hoje mesmo eu fiz isso. Eu tinha um compromisso às dez e meia da manhã, a, o mercado a, a, abria dez horas, né, eu queria fazer um, alguma coisa em ação, em petro, e aí eu fiquei naquela, eu queria fazer alguma coisa, mas eu tenho que sair, me arrumando e olhando pra tela, coloquei a ordem lá, porque assim, eu tinha que fazer alguma coisa. E daí, já sabe, né, deu ruim. Deu ruim. Não deu legal. Então, assim, eu percebi que no início eu fazia isso e eu continuo fazendo isso. Né, de assim, de ter pouco tempo pra estar ali olhando e achar que eu preciso fazer alguma operação, porque senão eu vou perder oportunidade e aí se eu não fizer naquela hora eu não vou mais olhar o mercado hoje, então não vou mais fazer nada, não vou fazer nenhuma operação hoje. Então isso ainda me atrapalha. Né, que parece uma coisa óbvia, porque eu já aprendi com o passado que eu não deveria fazer isso, mas hoje, hoje eu fiz. Né, eu tinha um compromisso, mas aí eu fiquei ali, não, não, acho que eu vou botar aqui. Aí me deu a ordem, não demorou, gente, dois minutos. Não demorou. É dois minutos que eu tinha. É igual aquele sticker que tem, né, do, do, eu mandei no grupo hoje lá, do, 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 seguindo o analista. Aí tem um tiquezinho assim, é, seguir invertido que tá marcado, né, tipo assim, normalmente quando a gente tá nessa pressa, aquela coisa, que você tá com aquele impulso de operar, você tem que fazer o contrário. Porque parece castigo, né, parece que você fala assim, tipo o mercado assim, vem, 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 tá com pressa, vem, vem, comprei, valor, agora eu vou cair, vou deitar, mas vende, se você quer vender, eu vou subir, né, então, como vocês cuidam disso? Vocês falaram aqui, inicialmente, dos primeiros problemas que vocês tiveram, algo que mais marcou vocês, assim, e tal, e falaram agora também desse, 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 desse errinho, né, desse comportamento que é mais difícil de, que vocês têm mais dificuldade hoje em controlar, né, vocês estão naquele estado de encontrar uma maneira de, não vou dizer sumir com ele, porque volta e meia ele vai aparecer, vou ter que contar pra vocês isso, tá? A gente, cada um tem suas características e tem erros que a gente é meio viciadão, aí você só aprende a ignorar e tal, mas eles vão passar pela sua cabeça, enfim, né, como vocês cuidam disso? É, no meu caso, como vocês tratam isso? É, no meu caso, eu já percebi, eu tenho percebido, nos últimos meses, que devido a essa falta de tempo pra ficar na tela, ficar acompanhando o mercado, eu decidi, assim, focar mais no swing trade, que é algo que eu já fazia antes, que já funcionava mesmo sem eu ter nenhuma técnica, e agora que eu já estudei um pouco mais, que eu já consigo identificar melhor, é algo que não requer de mim ficar o tempo todo na tela, então eu tô começando a priorizar o swing trade ao invés do day trade, ao invés do, tudo bem que de vez em quando, né, eu vou lá, tenho um tempo, agora eu tô de férias, então acabo podendo olhar o mercado, mas quando eu volto das férias, tipo, é uma loucura, né, então, eu imagino que... O swing trade é excelente pra isso. Isso, então é dessa forma que eu tô tentando minimizar esses erros, né, mitigar esses erros de tentar buscar alguma coisa, porque eu tenho só uma janela específica pra operar, então eu busco, é nessa hora que eu tenho pra estudar o mercado, estudar coisas que eu vou fazer no swing, ao invés de ficar fazendo o day trade. E as perdas muito grandes, como é que você fez pra diminuir, né, você falou, putz, né, você teve lá, você falou lá, 15 dias, teve um dia de fúria, perdeu uma puta, uma grana, etc e tal. É, quando aconteceu o dia de fúria, foi 15 dias quando eu comecei a operar, né, não foi há 15 dias. Assim, foi, foi, eu ainda era muito imatura, não que eu não seja agora, mas era completamente, assim, tinha nascido no mercado naquele momento, né, então, aconteceu muito de, ah, tem um loss agora, eu tava operando com um contrato, aí tive um loss, agora eu vou operar com três pra recuperar aquele loss. E aí, assim, eu fui aumentando, então, nesse dia que eu tive um dia de fúria, eu acho que eu cheguei a operar 10 contratos. Tá. Mas, hoje, eu não faço isso, né, então, eu tive esse tempo de experiência, digamos assim, que eu chamo de tempo de experiência, esse primeiro ano, é, e hoje, eu opero muito pequenininho. então, assim, é, só se, se der uma louca, se eu estiver muito drogada, pra eu chegar a perder a mesma coisa que eu perdi lá naquele, naquele meu, meu início. Assim, não vai, eu espero que não aconteça. Eu sei que tem gente que diz isso, anos depois, comete o mesmo erro, mas a gente tem que, constantemente, estar se policiando pra não fazer isso. Hoje, eu opero muito pequenininho, então, tipo, a chance... O seu resultado tá muito bom, você tá operando pequeno, o seu resultado tá muito bom. Nós vamos mostrar, já, já, inclusive, aqui, o julho desses meninos, assim, eu virei pra eles hoje e falei assim, você tem as caras de mandar o print do seu relatório de performance de julho? Na tora. Falei, vamos ver o que vai sair, né? Porque, às vezes, foi mal e tal, falando, deixa quieto, quer mostrar isso? Não, ninguém sabe e tal, enfim, né? Mas, já, já a gente vai mostrar, a gente vai falar sobre isso, inclusive, o pessoal vai comentar lá, ah, minha curva deistou, falar, cara, aqui, ó, esse dia aqui foi o dia que eu dormi, esse aqui eu vacilei, tipo, alavanquei, etc, enfim, mas tá muito bem, tá muito bem mesmo, eu não sabia que você tinha só um ano e pouco de mercado. É, e assim, eu não sei o que vai acontecer quando eu aumentar a mão, né? Porque, já aconteceu, quando eu comecei, eu cheguei a ter capital pra aumentar a mão, e eu aumentei, e não deu, não deu bom, porque eu ainda não tinha um operacional consolidado. Tá. Então, não funcionou naquela época, e agora eu tô operando pequeno, sabe? Lá, o que é que vai acontecer quando eu aumentar? Porque eu sei que quando eu aumentar a mão, o negócio pega, né? É, enfim, o game não muda muita coisa, mas a gente sente uma, uma, uma pressão pelo financeiro. Mesmo que você já, eu tô só com, agora eu vou pra dois, né? Tem gente que não se incomoda, e assim, depende muito do seu estilo de vida, né? Da quantidade de dinheiro que você tem, etc, enfim, às vezes você é um cara que vê a vida inteira de outra, de uma carreira que você já perdia bastante dinheiro, dinheiro, já era um negócio tipo, era dinheiro entrando, dinheiro saindo, aquela coisa, você sofre menos em perder, é, algo em torno de cem, duzentos, enfim, mas todo mundo, é assim, não existe esse indivíduo que fala assim, ah, vou aumentar a mão, não vai ter impacto, vai. é sempre assim, é normal, e tem uma curvinha de aprendizado chata aí, e muitas vezes nesse período também você começa a descobrir outros defeitinhos que você tem, né? Mas é super legal o que você falou, eu não sei o que vai acontecer, porque de fato a gente não sabe, né? então é meio que você, o tempo todo traça um plano, vai para a estrada, tem um buraco, opa, o que eu vou fazer do buraco agora? Vou desviar. Aí de repente você desvia de um, cai em outro, beleza, cai em outro buraco, você fala, puta, agora eu já sei que, né, eu preciso prestar mais atenção, não preciso, enfim, né? A curva é essa, não tem segredo, não tem facilidade, VIP lounge para ninguém no trade. E o senhor, o que você fez para, o que você faz, o que você fez para corrigir os erros que você já comete menos hoje? Então, eu por mim, eu não consegui controlar isso aí, tinha uma ferramenta que eu me neguei a usar no começo, e depois, por exemplo, eu comecei a usar essa ferramenta esse ano, que é a trava do profit, essa trava do profit, ela salva qualquer pessoa. Eu acho que é fundamental, principalmente para a pessoa que está no início, que está começando a ter essa trava ativada, eu acho ela fundamental, porque, por exemplo, ela vai te limitar, por exemplo, eu fiz um limite de, por dia de operação, eu não limitei o capital, mas eu limitei a operação. Então, eu percebi, eu fiz um estudo, que quando eu começava perdendo, por exemplo, fiz uma operação e perdi, fiz outra e perdi, eram os dias que eu mais entregava resultado. Então, o que eu fiz? Eu coloquei no profit, duas operações, errei as duas, acabou. Só que, eu ainda não limitei a quantidade de contratos, que foi, que você perguntou um pouco atrás. O que mais me prejudica? É esse aumento de, bruscamente, dos contratos, que isso acaba regredindo no resultado, resultado, né? Então, eu acredito que a trava do profit foi essencial e ela vai continuar sendo essencial para mim. Tá. A trava do profit, ela não te zera, né? Não, ela zera. Ela zera. Se você colocar o capital lá, por exemplo, colocou mil reais e bateu mil reais, ela te zera. Ela te zera automaticamente. Automaticamente. Ela te zera automaticamente, não deixa você entrar mais. De que quando lançou... Não, não deixa você entrar mais, não deixa abrir uma nova operação, mas aqui está... Por exemplo, se você entra numa operação, aí você está perdendo mil, bateu mil, aí, de repente, ela te zera se bater mil? Eu acredito que zera. Não zera, não. Não zera, não. Não zera? Não. Inclusive, assim, eu sempre pergunto para quem usa, porque eu tenho esperança de que um dia isso vá se atualizar, mas envolve uma questão muito polêmica, que é basicamente o profit, a anelógica por si só, ela tomar decisão por você, entendeu? Tipo assim, fala, olha, eu consigo limitar as suas entradas e tal, mas eu tirar você da operação, simplesmente porque eu quero, tipo assim, eu quero assim, você coloca lá, ah, é mil, bateu mil, eu te zera e tal, entende? O pessoal meio que fala, olha, eu te ajudo até aqui, né? Então, por exemplo, aquele cara que quebra numa operação só, tipo eu, quebrei, né? Os caras, então os caras que é campeão, Os caras que é diferente. A trava do profit não ajuda aí, porque, por exemplo, ele entra comprado no dólar, o dólar está caindo, aí ele tinha um stop X lá. Antes dele ser stopado, o que ele faz? Ele chega lá no stop, lá no xzinho, faz assim, clica, ou então ele vai arrastando stop para baixo. E o dólar, e esse dia é o dia que o dólar mergulha e não volta, ele vai embora, entendeu? Aí a trava do profit não te ajuda. Por quê? Porque ela, depende de você zerar a operação, e a partir desse momento, como você já vai estar perdendo mais do que você estipulou lá, aí ele não vai deixar você entrar mais, entende? Mas você tem que ter estopado a operação anterior, porque se você quiser perder 10 mil, mas o seu limite de perda estipulado no profit lá, por exemplo, é 5 mil, quando bater 5 ele não te zera. Ah, tá. Então, mas é ótimo você não saber disso, porque dá pra ver que você é disciplinado, você pelo menos estopa, você não arrasta stop. não, uma coisa que eu não faço é arrastar stop, se me pegar ali, pegou e... Nossa, já arrastei stop demais. Meu Deus do céu. Nossa senhora, tinha um chique pra arrastar stop. Bravo, brabo. Mas então, eu tenho uma opinião em relação a essas travas, por exemplo, ou, eu já comentei isso antes, ah, você tem um mentor, e você manda o seu relatório pro mentor. Presta conta. Porque, é esse só de prestar conta. porque, pra mim, é uma, é um controle externo. Na verdade, é algo te controlando, e não você se controlando. Então, o que aconteceu comigo é que, durante a mentoria, foi tudo lindo. Ah, só podia fazer 3 operações, não sei o que, o stop loss, tudo isso, foi lindo. Acabou a mentoria, não tive mais que mandar nada de relatório. Já se lascou. Nossa, foi um desastre. Então, assim, era uma, a sensação que eu tenho, é que era um controle externo, e que, uma vez que ele cessou, todos aqueles erros, que eu tinha no início, eles voltaram a acontecer. Então, eu precisava me corrigir. Perfeito. Então, eu acho que, a trava é legal, é legal, mas você precisa saber, quando você tem que parar. Com certeza. Então, pro iniciante, vai ser bacana, vai e tal, mas eu acho que, é algo que você tem que trabalhar. É o ideal, é o ideal. É aquilo, é o ideal, mas assim, toda vez que eu vou tentar fazer, eu não consigo. Beleza, então volta pra trava, usa a trava. É a mesma estratégia de, ah, eu não consigo esperar os meus alvos. Lança, entra lá, lança suas ordens, etc, e sai da tela. Entendeu? Porque, às vezes, a sua operação ia demorar 10 minutos, 12 minutos, mas, às vezes, por um ansioso, por um cara que não aguenta, 12 minutos frente à tela, parece que passou duas horas. Passou duas horas. Ele olha pro Kendo, ele fala, não é possível, esse Kendo tá com problemas, isso aqui não tem 5 minutos não, tem 15 minutos. Entende? E aí tem gente, assim, gente com muito tempo de mercado já, que eu, eu particularmente, já instruí, já cheguei e falei, deixa eu te falar um negócio. Opera bem pra caramba. Só que assim, o dia que você perde, você é um kamikaze. Então, lança a bagaça da ordem, e sai de frente à tela. Porque se for estopado, quando você voltar, tá estopado. Né? E o seu gain, vai ser o gain, tipo, o seu full gain, entendeu? Você não vai ficar lá, ah, puta, eu tenho um alvo de 7 pontos, por exemplo, sei lá. Aí deu 3, 4, 5, aí 4, 3, 2, 2 e meio, 3, 2, 2, 1, 1 e meio, 2, 2, 3, 3, 4, o cara tá ansioso. Aí fala, meu amor de Deus, zero com 4, põe no bolso. Dinheiro bom é dinheiro no bolso. É verdade, mas assim, de acordo com o planejado, entendeu? Ele tem que ir pro seu bolso preferencialmente é que quando assim, você tem um stop de 10, aí tá em 5, aí você fica, não, melhor perder 50 do que perder 100, então peraí. Não, aí zera com menos 5 e depois o negócio volta. É, e tem gente também, aí tem a outra ponta, né? Tem gente que sai mais cedo no lucro, né? E quando tá perdendo, sai antes de pegar o stop, porque fala, ah, não, tá bom, tipo assim, putz, eu tô perdendo 90, mas meu stop no final da conta vai dar 120. Ah, não, vou perder só 90. Cara, impressionante, cara zera, pá, de repente o mercado, opa, vamos que ele zerou, bora, aí o cara fica olhando, agora o cara zerou, vamos embora. E isso assim, isso desencadeia uma série de emoções, de reações que são muito perigosas pro trader, muito, porque às vezes ele fica parado, ele trava, aí, por exemplo, ele tava comprado, ele foi estopado, mas, quer dizer, ele estopou, ele não seria estopado, de acordo com o stop que ele definiu, a gente usa o técnico, enfim, mas tem gente que usa financeiro, ele, sério, não concorda, mas enfim, aí ele vê o preço subir de novo, aí ele olha, 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 aí ele fica, enquanto o preço tá subindo, ele tá na dúvida, e agora? Eu entro de novo, eu volto e tal, não, mas já tá perto do meu limite de perda, não, mas não era pra eu ter estopado, era pra ter deixado pegar o stop, não, agora eu vou entrar. Às vezes, até ele pensar isso, ele já entra com o preço lá em cima, é o famoso comprador de topo, entra lá, beleza, pum, aí dá um, dois, três, quatro pontos, de repente, corrige, e aí, como ele entrou com o preço muito esticado, o stop dele já é longo, e ele já tava perdendo, tinha estopado antes, olha que bagunça que vira a mente do indivíduo. E quando ganha um pouquinho, então teve aquela sensação de falar, vai dar certo, volta. Isso é perigoso, porque nesse dia você pode pegar um dia de fúria fudido, daqueles assim que você fica louco, né, mas, acho que assim, vocês fazem terapia, inclusive? Não. Psicólogo, não? Eu não faço, não. Não, não faço. Já fizeram por causa do trade, ou não? Não, por causa do trade, não, mas eu acho que assim, se, quando eu tava nos Estados Unidos, que foi quando eu comecei a operar, operar e que tive aquele dia de fúria, descobri essa questão do autocontrole, eu tive muita vontade de fazer. Mas aí eu fui me autoanalizando e o negócio deu uma acalmada. Mas não teria problema nenhum se eu me encontrar em uma situação similar ou se não similar a uma outra situação dentro desse contexto que requeira, que eu busque, acho que tem que ir atrás mesmo, tem que ir. Eu também não faço, não. Nunca procurei, na verdade, pra fazer terapia. Tá. Quantos cursos vocês já fizeram? Ah, Pode falar na moral. Na moral? Já gastei um dinheiro, mas de baixo e pronto, assim, acho que uns 10. 10 cursos? 15. No? Eu só fiz uns, eu só fiz 3. 3. 3. Tá. 10, 15. Vocês acham que todo trader, ele deve passar por vários cursos ou tem ocasiões especiais, específicas, em que o indivíduo deveria fazer outros cursos? Vocês acham que isso faz parte do processo? Vocês acham que é necessário? Ou, enfim, o que vocês pensam sobre isso? O que passa na cabeça de vocês? Eu acho que é necessário. O cara vê que tem cursos, que ele vai ver que é um curso legal, que valeu a pena ele ter pago o valor, e ter o curso que ele pagou, às vezes, até mais caro do que ele pagou no primeiro, só que ele viu que é uma porcaria. Então, eu acho legal ele ter esse discernimento e ver, caramba, tô pagando o curso aqui, mas tem um que não presta e tem outro que é legal. Então, eu acho que é bacana. Eu acho que seria bacana, sim. Até o momento que ele conseguir falar, não, esse aqui é bacana, eu vou seguir esse cara até, até dar certo. E aí, até ele achar o... Mas quando você sabe que você encontrou o cara, a técnica e etc? Ah, eu acho... Quando você sabe? Ah, cara, eu acho que assim, eu acho que a gente consegue, quando a gente tá com uma pessoa que a gente se identifica, eu acho que a gente consegue perceber. Então, eu acho que seria mais ou menos nesse, como se fosse um relacionamento, falar, ah, tô com essa menina aqui, ou com esse cara, tô vendo que não dá certo, então, vou sair fora. Aí, só com essa pessoa aqui, tá dando certo, então eu vou continuar com ela, até... Então, você falou algo bem interessante, assim, e é algo que eu não sei responder, tá? Tá. Porque assim, eu dei um pouquinho de sorte que na minha época tinha menos conteúdo, tinha menos, tanto oferta de curso, etc, enfim. e isso é algo que eu acho que traz uma dúvida muito grande pro trader que tá ali na fase inicial, pro intermediário, vamos assim dizer, né? Como você sabe que não tá funcionando? Baseado em quê? Qual que é a premissa que você tem que usar? Entende? Tipo, cara, pô, tô fazendo um curso aqui, ah não, esse aqui não, mas, baseado em quê? Que você define que algo tá funcionando ou não? Em resultado? Em... Em quê? É difícil de responder essa pergunta, mas... Eu acredito que seja por resultados. Tá. Se o cara tá tendo um resultado ok, eu acho que faz sentido o cara continuar tendo aquela mentoria, conversando com aquele mentor. Agora, se o cara tá tendo um... É, isso que é... Porque se o cara, às vezes, não tá tendo um resultado positivo, mas, às vezes, uma conversa com o mentor, esse... Às vezes, ele tá numa perda muito, muito brusca, e aí, às vezes, passou pro zero a zero, e o cara não tá tendo nem lucro, mas, ainda assim, ele melhorou relativamente. Mas ele tá tendo resultado, né? É, então, aí bate no resultado, né? É, porque se você sai de menos mil pra zero, você tá tendo resultado. tá tendo resultado, verdade. Não tá tendo lucro, mas tá tendo resultado. É. Eu penso que... que esses relatórios com o percentual de acertos do total de operação é algo, pra mim, eu levo muito em consideração, porque dá uma noção do... de quanto... de quanto dessas operações que a gente tá realizando dão certo, vão... vão à frente, enfim, são... são vencedoras, né? Eu levo muito isso em consideração, junto, claro, com o gerenciamento, porque, por exemplo, é... no meu primeiro ano, eu tinha um percentual de acerto de cerca de 70%, mas eu aceitava um loss muito grande. Então, no final das contas, meu mês era negativo, a conta não fechava. E esse mês, eu acho que Vasco vai fazer o expose daí. E esse mês, vocês vão ver que o meu percentual de acerto foi abaixo de 50%, mas eu saí positivo. Eu vi. Então, eu acredito que eu consegui gerenciar muito melhor. Então, acho que precisa observar isso. É possível que tenha outros indicadores que ajudem a visualizar essa, digamos assim, esse encaixe perfeito, né, do operador com o operacional, mas eu, por enquanto, eu levo muito em consideração a isso, né, o meu financeiro junto com o percentual de operações vencedoras. Legal. Vocês operam como hoje em risco retorno? Eu opero dois para um. Tá? Depende, eu opero se for, se for, porque eu estou operando mais swing trade agora, né, então eu opero dois para um, eu tento esticar mais, mas dois para um é o que eu consigo fazer, mais ou menos. E para para day trade, quando eu vou, eu vou um para um, porque assim, como eu uso poucos contratos, eu não consigo fazer parcial e seguir adiante. Então, eu tento fazer pelo menos um para um. Vocês fazem sempre dois para um ou eu falo, ah, depende. O meu varia um pouquinho. Um para um, alguma coisa para um, ou sempre dois para um? O meu, eu tento deixar sempre no dois para um, mas quando chega no um para um, eu tento fazer uma parcial. Isso. Faço a parcial ali no um para um e tento deixar o restante lá para o dois para um. Legal. É o que eu faço. em ações dá para fazer, porque eu tenho uma mão que dá para parcelar. No day trade, não, porque no dólar eu opero um contrato, quando eu faço no índice eu faço com dois contratos, então no índice ainda dá para fazer uma parcial, mas no dólar não dá. Boa. Tá. Muito bom. Muito bom. Se eu trouxesse um iniciante aqui agora, sentasse ele aqui, falasse, gente, é o seguinte, ele é iniciante e vai começar no mercado de day trade. Né? Ele quer saber o que isso dá e o que vocês têm de conselho para dar para ele? O que vocês diriam, considerando já que vocês têm a caixa tem um ano e pouco, você tem três, enfim, mas a Kátia já passou uns bocados absurdos, né? Enfim, a sofrência do trader e você também. O que vocês diriam para ele? Eu diria para ele, principalmente, tentar cuidar do psicológico dele, tentar ler algum livro de psicologia do trade, como o trade em the zone ou alguma coisa desse tipo aí. Principalmente, mais do que lá, vai, vai operar ou toma cuidado com a operação, toma cuidado com o seu capital, melhor conselho que eu daria é para ele cuidar da cabeça dele, ver alguma coisa de psicologia, assim, nesse sentido. Sim, acho super válido, mas uma coisa que eu vivi, que eu acho que serve de lição para outras pessoas que pretendem começar, é começar pequeno. Porque quando eu comecei, eu coloquei um capital maior, maior, tipo, seis vezes maior do que hoje eu opero. Eu comecei com um capital que para mim, a época, era grande para aquilo que eu estava me propondo a fazer que eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Então, assim, a dica que eu dou é começar bem pequeno até você ver que está funcionando, que o sistema operacional que você escolheu está funcionando. E aí, sim, você começar a alocar mais capital para esse tipo de operação. Tá. Acho bem interessante isso aí também, concordo com isso. Bom, eu acho que a gente pode ir para o Exposed aqui. Meu Deus do céu. Vamos começar por quem? Não, começa com ela primeiro, né? Agora começa a ter a função. Pode começar com ela primeiro. E aí, assim, esse Exposed aqui, como é que a gente esteja brincando aqui, ele tem uma finalidade só e a finalidade dele é ser extremamente educativa e pragmática. Para a gente sair do campo do estou falando que faço swing trade, estou falando que não sei o quê, né? E do campo também, tipo, ah, eu faço day trade, ah, eu opero dólar, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, beleza, ah, eu tenho um problema com a mão, etc e tal. E acho que, inclusive, no seu relatório tem uma, uma, uma aqui de julho, um dia desse. Foi sua última operação, né? Foi. Mas que excelente, eu achei super bacana porque você parou. Falou, eita, caralho. Enfim, né? Mas saiu bem ainda. Você fez 13 operações, enfim, vamos, vamos, vamos começar por você, então? Pode ser, então, né? Vamos te expor aqui. Fazer o quê, né? Pode ser. Vamos mostrar a realidade do mundo aqui para as pessoas. Já estamos aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui. Bora, ó. Vai sair na sua tela aí, você que está assistindo a gente, enfim, vai para a sua tela aí agora, né? e para a gente que está aqui, ó, eu e a mulher, para a gente que está aqui, está na nossa TV. Então, ó, a gente tapou ali basicamente a corretora, etc e tal, eu deixei o número da conta porque, né, é mais fácil a gente roubar depois que se tirar o número da conta. Mais fácil, né? Fica difícil, né? É dita, é dita. Mas não tem problema, não. Esse é o relatório do Lucas, né? Que faz day trade aí em dólar, né? WDOQ de julho, né? E aí a gente percebe que, você estava operando quantos contratos aí? Quatro contratos. Quatro contratos. Então você chegou a bater mil reais, né? E... Você foi tranquilo, você fez o quê? Você fez 13 operações? 13 operações. Tá. Foi bem tranquilo. Tá, você operou dia... 12, 13 ali pra frente. os 30 dias últimos, né? Tá. Foi, subiu, pá. Dia 20. Você bateu o topo dentro do dia 24 e dia 25. E aí... Acho que dia 26 ali. O que aconteceu naquela montanha russa ali, por exemplo? Então... No dia 20... No meio, dentro do dia 20 e 25. É, eu aumentei o número de contratos. Foi justamente aquilo que você falou. É. Tá. É o que... É o que geralmente me pega. Eu venho bem, consigo construir uma curva legal, só que aí quando eu tô pra romper esse topo aí... Falo, não, agora eu vou romper, mas vou romper com força. Aí acontece isso aí, ó. Tá. Você utiliza quantos... Quanto... Quanto de dinheiro pra operar 4 mini? 20 mil reais. 20 mil. Você faz 5 pra 1. 5 pra 1. Boa, boa. É o que eu considero... 4 pra 1, né? Mínimo, né? 4 pra 1? É. 4 mil reais pra cada mini? Não. É 20 mil reais, eu perco 4. Então é isso, faz 5 pra 1. 5 pra 1. 5 pra 1. 5 pra 1. Gente, isso porque... Ele tá tão nervoso aqui, porque ele é professor de física e matemática. Você vê como é? Comentário desnecessário. Alô, Mac! Você vê como é? Ô, Mac, o que você tá fazendo com os professores? Você tá ensinando esses meninos aí, Mac? É, fica perto do homem. Mesmo que a gente esteja gravando aqui, é foda, né? É. Mas fica de boa. Fica de boa que... Mas você não vai fazer um meme seu, fica de boa. Se prepara nas aulas aí. Cara, então, você chegou a fazer 1.555, né? Olha o lucro, 1.555, prejuízo, 1.030, taxa de acerto, 53%. E positivo, 525. É, mais ou menos aquilo, né? 2 pra 1. Legal. Tá. Se não fosse aquele dia ali, enfim. Muito bom. Acontece comigo também. Acontece? Acontece comigo e eu não aumento a mão. Eu passo por um fenômeno que, assim, os primeiros 15 dias são lindos. E aí, depois desses 15 dias, o negócio dá uma desandada e na última semana do mês, nos últimos dias, eu consigo recuperar um pouco. Eu tô nessa vibe agora, sabe? Da devolutiva no meio do mês. Mas vamos corrigir. Você começa o mês bem. Eu começo super bem. Os primeiros 15, duas semanas, super bem. Aí dou uma devolvida e depois dou uma recuperada. É engraçado que, por exemplo, vamos ver que loucura, né? Eu tenho mais performance após o primeiro terço do mês. Nossa. Eu pego os meus números e olho, assim, eu sou ruim pra operar início de mês. Ruim mesmo, ruim. Tipo, os meus números não são legais. E aí, quando eu identifiquei isso, isso é a importância, por exemplo, da gente analisar os nossos números, né? Eu tenho muito mais cautela pra fazer as primeiras operações do mês. Muito mais mesmo. Você demora mais pra começar a fazer as operações, né? Eu tenho uma cautela do caramba. Por exemplo, você pega um dia do dólar igual hoje, né? Pós-Selic, a gente tá gravando aqui dia 3 de agosto. Gap de alta e ficou lá em cima e tal, meio esticadão, não compro, esquece. Não compro. Não vou começar o mês perdendo, tem 20 dias de pregão ainda. O que que eu... Tá louco, vai. Não tem coisa pior pra mim do que começar o mês perdendo. Não gosto. Tipo assim, me incomoda. Porque eu passei muitos meses, mais de um, gente, passei anos começando o mês perdendo, depois vira, sai bem. Começa perdendo, vira, sai bem, sai bem. Aí um dia eu parei e falei assim, caralho, mas eu só opero mal pra caramba no início do mês. Aí eu falei, ah, será que alguma coisa mental não sei o que? Eu falei, não sei não, eu sei que eu vou ter mais cuidado pra fazer as primeiras operações do mês. E eu me sinto mais confortável em operar a partir do, sei lá, do primeiro terço do mês mesmo, tipo, depois de dez dias. Entende? Estranho, né? Mas eu gosto. É o que eu falo, trade é um bicho muito estranho, porque cada um tem sua loucura, né? E aí se a gente pegar o relatório da Kátia, por que que eu falei que ela tá bem? Ó, a Kátia, ela já faz, por exemplo, swing trade, né? E faz uns day trade também ali, enfim. É, aí tá com muito day trade porque como eu tô de férias, né, eu tô podendo ficar na tela e aí acaba tendo mais. E assim, olha a mão dela ali, olha só, dólar, um, um índice, um, dois, dois, né? Aí tem os trades, ó, em, em, em vale, em petro, enfim. Tem uma opçãozinha aí. Legal, tem uma opção ali, deu bom, né, vale ter meia, nove e meia, ó. Então, isso eu acho muito legal. Você, você tem um ano só de mercado, um ano e pouco, e você já pegou esse feeling. Ah, mas que feeling? É o feeling de abrir o seu leque, né, o, o, o trader, a gente pensa, ah, o cara faz trade, ou ele faz day trade, ou qualquer coisa, a gente só pensa em dólar e índice. Até da ação ele esquece, né? E além do mercado de ações, a gente tem o, o, o mercado de opções. Que assim, cara, eu falo que não tem coisa melhor do que operar opções, sabendo fazer uma boa análise técnica. Porque você tem tempo, entende? Se você, por exemplo, ali, você comprou uma, uma, uma put, né? Foi. Então, você acreditava que vale ia cair, basicamente, né? Mas se você, é, entra no papel à vista, né? Você vai lá em vale 3 e entra vendido, você vai definir um tamanho de stop, etc. E muitas vezes, você vai ser estopado. Ah, porque não funciona? Não, não é isso. É porque é o seguinte, pegou o, atingiu o preço X, você tá fora, né? E na opção, você compra, não sei se você montou trava de, de baixa ali, ou algo tipo, ou comprou seca, comprou seca. Comprei seca, eu ainda não aprendi a fazer. A fazer. É o meu, meu próximo objetivo é fazer curso de opções. Tem que, tem que, tem que, tem que fazer com gente boa também, né? Sem picaretagem, lógico. E, e aprender. E aí, você compra essa vale, por exemplo, você fala, eu acho que essa vale vai bater 65, e aí você compra ela quando o preço tava em 68. Aí no dia seguinte, ela tá em 69,5. Se você tivesse entrado numa vista, você já tava fora. Sim. Como, como você tá na opção, você tem o tempo até, bem próximo ali do, até o vencimento na verdade, né? Mas é porque perto do vencimento o negócio fica punk, né? E aí ele passa às vezes uma semana lá em 69,5, 70, e você tá lá acreditando que ia bater 65. Né? Você comprou essa opção quando ela tava sendo, quando ela tinha um preço, quando o vale tava em 68 reais. E aí você tem todo aquele tempo, e aí de repente, você passa uma semana no loss, na outra semana você tá no zero, e na outra semana você tá no gain. Entendeu? Eu acho maravilhoso isso. Né? E sem a probabilidade de arrastar stop. Pra mim, eu comecei a fazer, a operar opções, porque eu tinha uma mania absurda de arrastar stop. Então, quando eu ia pra opção, eu não arrastava stop. Não tem como. Porque eu só comprava o que eu podia perder. Entendeu? Então não tinha essa de arrastar stop. Né? Foi a primeira vez que eu comecei a estudar a opção, que eu ouvi falar de opção, foi pra tentar resolver o meu problema de arrastar stop. Entende? Tipo assim, você vai começando a procurar, a dar um sentido pras coisas, e fala assim, tá bom, como é que eu resolvo isso aqui agora? Entende? Então eu acho muito legal o seu tempo de mercado e a sua noção, né? Mas vou te falar, você só tem isso aí porque você ficava lá na Alfa. Sim. Sim, é como eu falei, né? Porque de fato, apesar da Alfa não existir mais, a gente, uma coisa que tinha lá, era uma completude do caramba lá de conteúdo, e passou muita gente boa lá, pô. O Fernando mesmo, que ficou lá um tempo, até hoje, eu estudo opções, porque eu nunca me dediquei tanto a opções assim, enfim, eu aprendi o basicão, enfim, né? E quando eu tô com alguma dúvida, quer trocar uma ideia, pegar aquela segunda opinião, etc., eu recorro a Fernando. Até hoje. É um cara que eu acho que é um cara fora da curva, ele é muito inteligente, e muito bom com opções, e muito sensato também. Ele não fica inventando nome pra operação. Então, eu gosto pra caramba. Então, e assim, o seu relatório é excelente, né? Mas veja aí, o que é que acontece. Vou bem, aí chega no meio do mês, aí dou aquela devolvida blaster, e depois dou uma recuperadinha. Você fechou bem, 1558. Agora, deixa eu te perguntar um negócio, 62 operações no mês, é a média que você faz, ou não? Então, Vasco, depois do primeiro ano, aliás, menos de um ano, quando eu voltei pro Brasil, que foi ali em agosto, eu já, agosto do ano passado, eu já, já parei mais de operar, né? Porque eu descobri, foi quando também, eu parei de, de prestar conta, né? E o negócio começou a desandar. Então, eu fui reduzindo, de vez em quando eu abria, fazia uma operação, não dava certo, resolvia estudar um pouco mais e tal. Então, eu voltei faz dois meses. Tá. Então, esse mês não reflete muito o meu, o meu usual, porque é o mês que eu tava de férias, então, não consigo nem dizer se é ou não é. Mas assim, eu tava procurando fazer três operações no dia, quando eu tava entrando, por aí. Bacana. Deve ter havido um dia ou outro que eu, É, vamos lá, você fez, você fez 1558, isso representa qual o percentual do seu, do seu, do seu capital pra trade? Pra trade, isso representa, uns 10%. Tá ótimo. É. É, 10%. Tá bom pra caramba. Muito bom, muito bom mesmo. O seu representou? 20 mil, 2, 3%, 3%. Por aí. Você fechou com 500 reais? É. Foi, é. Então foi isso. É porque assim, é parte... Que tá ruim também, né? Que também não tá ruim. Mas é claro que a gente tem um, nível de alavancagem diferente, né? Sim, com certeza. Quando você faz 5 pra 1, né? A gente não pode levar essa conta, por exemplo, falar, bom, beleza, com 20 mil eu faço isso, então com 1 milhão eu vou fazer quanto? Não se aplica de forma alguma, porque o seu gerenciamento de risco, ele tem que ficar mais apertado. Sim. Quanto mais dinheiro você tem, menos alavancado você tem que estar. Aí você tem que ter um controle de risco absurdo mesmo, né? Às vezes a gente faz, ah, 10%, 15%, tem meses que, sei lá, às vezes, uma performance absurda e tal. Não, eu vou fazer só uma correção, porque agora pensando, como aqui eu também estava fazendo swing, né? E eu tenho um capital maior para poder entrar no swing, ficar comprado por um tempo maior. Então, acho que aí deve dar uns 5%. Tá. Tá, excelente. Aquele trade lá que eu fiz, o último que teve aquela curva para baixo, era para ter quase batido 10% no mês, isso é ótimo. Tá. Tá ótimo, cara, tá muito bom, de vocês dois. e acho, e aí, mais uma vez, o que eu acho mais bacana é que a gente consegue expor isso aqui, por exemplo, do cara vir aqui, ele tá aqui, ele abre o relatório de performance dele e fala, tá vendo aquele erro que eu falei ali atrás? Então, ali, tá vendo aquela curva ali, ó, aquela, ele vai subindo bonitinho, desce e tal, então, isso aqui, eu tô fazendo isso, cara, tem gente que tá ouvindo isso aqui agora, que faz a mesma coisa, eu nem imagino. Então, eu vim construindo o resultado no mês aí, um trade foi um terço do mês todo. Um terço foi embora. Só porque você aumentou a mão? Só por conta do aumento de mão. É. É, no caso do meu, eu tive um problema que eu tava contando antes da gente começar a gravar, que o Profit apareceu pra mim, foi uma operação de Petro, que eu entrei, eu fui fazer um day trade de Petro. Petro agora estava aberto normal e tava parecendo que você tava em leilão, né? Pra mim tava parecendo que tava em leilão. E aí, quando eu colocava a ordem em oco, ele dizia que o preço que eu colocasse a minha ordem de venda, ele ia pegar. E eu não, eu, na minha cabeça, o que que ia acontecer? Ia me zerar. Então, eu não conseguia colocar o meu stop loss. Eu fiquei ali no loss, mas eu não conseguia colocar o stop, porque eu tinha medo de colocar o stop, e ele automaticamente zerou a operação. E aí, eu não sabia o que fazer, passei 10 minutos em pânico, porque o Profit dizendo que Petro tava em leilão, sendo que não tava, os kendos lá mexendo. E aí, eu tive que zerar na mão, né? E aí, eu acabei engolindo um loss que não tava previsto, que não tá dentro do meu gerenciamento. Tá. Né? Mas, eu acredito que esse mês eu teria sido até bem melhor, se não fosse esse problema técnico. Mas, como eu falei, eu não, não me sinto mal, porque não foi um erro meu. Não foi um erro meu. Tá tudo certo. Muito bom. E conta aqui pra gente, é, se vocês fossem começar hoje, né? Começar do zero, enfim, tal. O que que vocês fizeram que vocês manteriam? Você fala, cara, isso aqui eu fiz, mas eu faria de novo. Pode começar. Então, é, não foi, não foi proposital, mas é aquilo que eu falei. Eu caí de paraquedas na Alfa, e, acabei fazendo a sua mentoria, sem saber nem que a mentoria era pra, digamos assim, com foco pra day trade, né? Mas, foi uma, eu não vou dizer nem que foi uma escolha, porque assim, foi uma decisão, não uma escolha, foi uma decisão, que, que assim, pra mim fez toda a diferença, né? Então, assim, a pessoa que tá iniciando, escolher um mentor sério, alguém que vai lhe ajudar, eu acho que, assim, tem muita gente vendendo curso por aí, eu já fiz curso, falei, né? Fiz curso depois, e, não é todo mundo que se importa muito, primeiro que, não é todo mundo que vende mentor, que faz mentoria, tem gente que vende mentoria, mas no fim é curso, não é uma mentoria, ele não vai, é, sentar com você, discutir um plano de trade, e ver gerenciamento, ó, você tem quanto na sua conta, então, só pede com tantos contratos, não passe disso, o, o ideal de loss diário é tanto, então, assim, a pessoa, tem gente que vende curso, mas não, não pega na mão pra fazer isso, e pro iniciante é, essencial, quem tá iniciando e que não, não tem noção de nada, não vai ter noção de quantos contratos, pôr dinheiro na conta, né, de acordo com o que tem na conta, não vai ter noção de limite de perda diária, não vai ter noção de nada, então, o ideal, assim, o essencial é a pessoa procurar um mentor sério, alguém que vá realmente de conduzir, de maneira realista, e que, assim, ajude nesses primeiros passos, eu acho que essa escolha de quem vai ser o seu mentor, de quem vai, de que curso você vai fazer, o primeiro que você vai fazer, eu acho que, que é um divisor de águas, pra quem vai começar assim, na merda, e quem vai, minimamente, cara, mas isso é muito real, isso é verdade, eu costumo dizer que tem gente que começou, cara, puta, tu começou bem, né, eu não tô falando de você, por exemplo, que começou comigo e tal, não, tem gente que começa realmente com gente séria, gente boa, eu falo, cara, tu começou bem, agora tem gente que, tem gente que realmente, mas esses são os guerreiros, é o que eu costumo brincar, às vezes chega e tal, fala, vai aí, vai, me conta um pouco aí sobre a sua trajetória, o cara fala, ah, eu comecei, não sei o que, fiz o curso com o fulano e tal, fiz isso, 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 aí tu para assim, fala, mano, tu é guerreiro, tu tá aqui, quanto tempo isso, tem um ano e meio já, é os guerreiros, né, porque, a gente tem gente boa, é chato falar, mas são poucos, pouquíssimos, pouquíssimos, assim, se vocês soubessem o que eu sei, vocês não compravam o curso. E outra coisa, em relação ao curso, que eu acabei não comentando, é, assim, a gente começa com, com, bom, nem todo mundo, mas a maioria com sede de conhecimento, né, e quer fazer um curso, quer fazer outro, e eu acho que você, depois que você faz um curso, você precisa de um tempo para processar aquilo, para testar, para se testar dentro daquele operacional, então, acho que também, é, não dá para ficar sendo errático e começar um curso, ou dois cursos ao mesmo tempo, e testar várias coisas, no final das contas, você está com a tela aberta, você tem sete indicadores, você tem gráfico no, no dois, no cinco, no quinze, não sei o que, no minuto, e você tem também no, no número de três, ao invés de também no minutos, então, isso confunde muito a cabeça da pessoa, para quem está iniciando, talvez para uma pessoa que já está há dez anos, ela consiga processar todas essas informações, mas para quem está iniciando, eu acho que é legal você fazer um curso, processar aquilo, testar, e depois, eu acho que é natural buscar outras coisas, você testar outras coisas, até para você ver o que funciona, o que não funciona, o que você consegue agregar ou não, né, mas você ter tempo para maturar isso, dentro de você, dentro do seu operacional, e não ficar assim, fazendo um curso atrás do outro, uma mentoria atrás da outra, porque eu acho que isso, talvez não seja bom. Eu acredito que, se eu fosse iniciante, eu tentaria tomar cuidado com a ingenuidade, de, no sentido de que, eu não vou ficar rico, em um ano, dois anos, ou sei lá, três meses, que nem é vendido por aí, é muito difícil, você sair, por exemplo, muita gente trabalha, quer sair do serviço, porque viu alguém fazendo mil reais no dia, e falou que consegue, que dá para fazer mil reais no dia, então, eu acho que essa ingenuidade, acaba atrapalhando muito, eu acho que, o conselho que eu passaria, para uma pessoa, que está começando, é para ter o pé no chão, focar e ir caminhando devagar, e não ter aquele, ter aquela gana, para ter aquele passo de elefante, e chegar ali, e quebrar a cara, então, eu acho que, ter mais maturidade, em relação a isso aí, eu acho que, seria um bom conselho, para quem está começando. E o que você fez, desde o início, que você manteria hoje? Você fala, cara, eu fiz isso aqui, e eu faria de novo. Que eu manteria? Ou nada, se tiver nada também, você fala, eu não faria nada, enfim. Ah, cara, acho que a vontade, de vencer nessa, ser consistente, ter, porque o sonho mesmo, é tentar viver de trade, não precisa ser de day trade, mas pode ser de trade, e eu acho que essa gana, essa garra, eu acho que tem que permanecer, se o cara quer mesmo, não entendi. A resiliência. Ter a resiliência, de manter, se manter no caminho, que você se propôs, eu acho que, não desistir, eu acho que é uma boa. Tem algum livro, que vocês indicam? Trade in the Zone. Trade in the Zone, Mark Douglas? Mark Douglas. Sim, esse foi o único que eu li, assim, não tenho vergonha de dizer, que eu li vários, porque eu não li vários, assim, sou professora, leio outras coisas também, e na verdade, quando eu tenho tempo livre, eu leio coisas, que não tem a ver, nem com trabalho, nem com trade, mas o único que eu li, foi o Trade in the Zone. Legal. E gosto muito. Boa. Olha só, tem um quadro aqui, esse quadro é bom demais, chama-se Bate-Bola Jogo Rápido. Vocês conhecem, né? Vocês conhecem o quadro. O que nós vamos fazer? Como nós estamos em dois hoje, eu vou falar um, a Kátia responde, vou falar outro, você responde. Show. Eu vou falar outro, Kátia, beleza? E é rápido, hein? Não pode ficar pensando não, o bom do Bate-Bola Jogo Rápido é falar o que vier na cabeça, se falar merda, a gente corta. Beleza? Beleza. Então vamos lá, Bate-Bola Jogo Rápido com essas figuraças que estão aqui hoje, Kátia e Braguitoni, Lucas. Uma conquista marcante. Uma conquista não tem a ver com o mercado. Eu ganhei um prêmio para morar nos Estados Unidos, passar um ano lá, que foi um prêmio da Fulbright, relacionado ao meu trabalho, né? Que eu sou professora universitária e pesquisadora. Muito bom. Um trailer que é a sua inspiração. André Machado. Boa. O Grão, gente boa demais. Um dia marcante de loss. Pô, meu dia de fúria, né? Que eu perdi quase 4 mil reais num dia, que pra mim, assim, foi muito. Tá. Boa. O trailer que não estopa é burro. Um dia marcante de gain. Cara. Cara, eu vou falar de um recente que foi o meu trade que eu acho que até apareceu ali da opção de vale, que eu gostei muito, eu fiquei bem feliz. Tá. Foi rápido? Foi rápido, um dia pro outro. Foi. É bom demais, né? É bom demais. Maravilhoso. Um arrependimento. Não ter começado antes. Boa. Eu também, mas eu não me arrependo não, porque eu não conhecia, não tinha como ter começado não. Um forte aprendizado. Nossa, que difícil responder. Nossa, essa foi... É porque eu sempre me volto pra questão do autocontrole. Eu acho, assim, que um forte aprendizado foi eu ter tomado aquele... Foi importante eu ter tomado aquele loss, ter tido aquele dia de fúria pra eu identificar esse problema em mim, né? Ter identificado essa falta de autocontrole e... e consertar isso. Então, acho que foi um grande aprendizado ter acontecido aquilo comigo e ter acontecido no início, né? Ter acontecido com 15 dias que eu tava operando. Tá. Operação contra a tendência ou a favor da tendência? A favor da tendência. Boa. Quem é a musa do mercado financeiro? Você tá perguntando pra mim, hein? A musa tá... Foi mais fácil, né? Marido tá aí, então, muito obrigada. Eu peguei leve. Era pra ser o galã, mas eu falei, eu vou... Eu vou ligar. Cara, eu vou te dizer, como eu não... Eu sei que é pra ser rápido, mas eu preciso fazer uma contextualização. Faça. Como eu não tenho rede social, eu não sigo as pessoas, eu não conheço as pessoas. Então, eu não conheço muita gente. Eu vou citar uma pessoa que veio aqui, que é a Rafaela, que é psicóloga. Tá, legal. Que eu achei ela muito linda, muito fofa, então... Boa. Quem é o galã do mercado financeiro? O galã do mercado financeiro? Ah, eu acho que... O Stormer. O Stormer. Aí é brincadeira, né, velho? Aí é tristeza. Eu já tinha até preparado a minha resposta se você me perguntasse isso. Quem é o galã? Mas eu não ia citar um, eu ia citar três. Também com base nos podcasts que eu assisti. Então, pronto, fala já. Você falou é porque tá querendo falar, né? Ah, não, não. Então, quem é o galã do mercado financeiro? Não, não é um, como eu disse, os meninos do Ninja, né? Os ninjas do BTG, é isso? Ah, tá, os meninos do BTG, gente boa. São uns bem apessoados, né? Não, eles são feios pra caralho, mas são muito gente boa. Não, também não sou. Não são bem apessoados, não. Fica tranquilo, viu, marido? Essa aqui foi só pra... Pra deixar você tranquilo, porque os moleques é feio com força. Deus. Tudo pra mim. Família. Alicés. Quase chorou. Olha, que que é isso, hein? Tava esperando, tava procurando a palavra certa. Mercado financeiro. Mercado financeiro? Olha o rápido. Cara. Olha o bate-bola, não consegui pensar o bate-bola rápido aqui. Mercado financeiro, desafiador, então. Boa. Se a sua boleta tivesse só um botão de compra ou de venda pro dólar, qual seria? Passe. Cara. Compra. Compra. Compra? Tá bom. E pro índice? Aquela desgraça. Aquilo é ruim, né? Aquilo é foda. Quebrar o botão. Tem gente que quer morrer. Eu nem resposta pra isso. Desliga o computador na tomada, né? É. Eu aperto o botão de desligar o computador. Eu? Se tivesse que fazer de algum jeito, eu venderia. Tá. Eu também. É. Agora, pra gente encerrar. Medo. Nossa, vai ter que ter um corte aí nesse vídeo de uns minutos pra eu pensar nisso. Puta, medo? Medo? Velho, eu tenho medo de não aproveitar bem a vida. Vou com ela. Não tenho medo de... Vou copiar. O cara não sabe como copiar. Já imaginei. Eu olhei pra ele e falei, vai falar, vou com ela. É a mesma coisa. Vou com ela. Meus jovens, pra vocês que chegaram aqui até o final, conta pra gente o que você achou do episódio. Se não se inscreveu, se inscreva. Deixa o seu like. Olha que molecada boa. Molecada, né? Uma tem 40, a outra tem 60. Né? Então, assim, é... 26. O pessoal vem aqui hoje de cara limpa mesmo. É gente que não tá no Instagram, que não fica lá, que não posta boleta, que não posta conteúdo, essas coisas. Gente que, assim como você, né? Tá na labuta pra se tornar, de fato, um trader que não dependa exclusivamente, né? De mais rendas, enfim. Se tiver aquele trader que se tivesse que parar hoje, eu conseguiria viver bem, assim. Né? Até porque eu sou, eu acho que o trader precisa ter outra fonte de renda, assim como qualquer outra pessoa que respira, né? Você precisa ter outra fonte de renda, lógico. E, pra quem não conhece vocês, vocês querem deixar algum contato? Ah, etc. Eu sei que tem gente, às vezes você vai falar, não, quero não, sai foda, o povo vai me chamar, vai perguntar a trader pra mim, eu não quero. O meu é arroba bragitone, B-R-A-G-H-I-T-T-O-N-I. B-R-A-G-H-I-T-T-O-N-I. No reeditor, hein? Você tá fodido de escrever esse nome lá, hein? Cara, assim, como eu falei, eu fiz rede social faz dois meses, apenas porque eu ia fazer um curso e o curso ia utilizar a rede social pra essa finalidade, então assim, não tenho intenção de manter, tá lá, não tem uma postagem, não tem nada, e assim, não dou muita trela pra rede social, então... Fechou. Deixe seu comentário, me fala o que você achou do episódio, e... vai ter mais novidade por aí, mas não vamos trazer muito conteúdo diferente pra vocês agora, viu? Fechou? Até o próximo episódio, valeu. Tchau.